Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Apurroki Narok Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje, meu gente bonita, estamos aqui de volta em a nossa série de Minecraft Ultimato Ai, ai, meus amigos, mais um episódio de Minecraft Ultimato saindo pra vocês E lembrando que se você está curtindo esse vídeo, como mano Thiago Gomes, obrigado pelo Prime Seja muito bem-vindo, tamo junto, meu lindo Não esquece de já deixar o seu like, escorregar o seu Prime na Twitch pra mim E mandar esse vídeo pra algum amigo seu pra me ajudar na divulgação, é muito importante A gente está em rumo aos 500 mil inscritos Eu estou me esforçando demais pra trazer muitos episódios dessa série Que eu estou vendo que vocês estão curtindo muito Então eu preciso do apoio de todos vocês Larga o like, mano, deixa o sub na Twitch, nóis Gente, o fato é, estamos aqui em Minecraft Ultimato Onde no episódio passado exploramos a dimensão do atum Que apesar de parecer não é a do peixe E sim, a dimensão dos faraós E fomos em busca de porcelana, mano Na verdade a gente foi em busca do Marcos, né Que é basicamente esse cara aqui, ó, velho Marcos, na verdade é Mauro O bloquinho chato de conseguir Só quem estava comigo na live sabe O quanto tempo eu e o Mano Lopeira ficamos pra achar tudo isso aqui de bloco, velho Deu muito trabalho Mais trabalho ainda pelo fato de ele não ter MC, velho Ou seja, preciso coletar na raça Mas bom, meus amigos, a gente já fez bastante coisa aqui no Minecraft Ultimato Já fizemos casa, já mineramos Já fomos atrás de MC, atrás de itens de ataque Porém, até o momento a gente não conseguiu nenhum item pra melhorar a nossa defesa E é exatamente o que a gente vai tentar resolver no episódio de hoje Eu tava dando uma estudada aqui no Modpack Olhando as possibilidades que a gente tinha pra poder criar uma armadura daora E cara, sinceramente, a que eu mais gostei Mais me chamou a atenção É a armadura do Monge dos Dragões Só que aqui a gente tem um pequeno problema A gente não pode fazer a armadura do Monge dos Dragões Porque os Dragões estão spawnando em outra dimensão E essa é uma dimensão um pouco, digamos que, aventurística E até mesmo perigosa para os mais inocentes Então, antes de mais nada Pra gente poder explorar essa dimensão de boa A gente precisa estar prevenido, mano E o começo dessa nossa prevenção A gente vai resolver criando uma Backpack, mano Eu preciso de uma maneira eficiente de conseguir guardar os meus itens E a Backpack desse mod de mochilinha é muito top, velho A gente vai precisar de 4 couros Uma sleeping bag que também vai fazer É um baúzinho e uns itens de vidro aqui Uns tonelzão Cara, easy, mano Vou só separar essa bagaça Aí, galera, acabei de separar todos os ingredientes Tá aqui, ó Baúzinho Tá aqui também a nossa sleeping bag Também tá aqui os nossos dois tanquezão do lado E agora é simples, velho É só colocar os ingredientes que a gente acabou de craftar aqui E tá feita, mano Backpack Pra quem não tá ligado Essa aqui é uma mochilinha Que a gente pode carregar na mão E pode colocar vários itens aqui dentro O que é excelente Porque eu posso guardar algumas tranqueiras Que eu não esteja utilizando Mas a parte divertida dessa Backpack É que a gente pode colocar ela no chão E se a gente quebrar ela segurando o shift Não acontece nada Porque, na verdade, a gente tem que clicar e clicar aqui, ó Aí, tá lá, velho Mochilinha nas costas, mano Pique aventureiro Olha isso Aí, ó, meu garoto Agora eu posso tirar ela Cara, uma coisa interessante desse modo da mochilinha É que a gente pode customizar a nossa mochilinha Se eu apertar a letra U Vocês conseguem ver que abre a aba de crafts E tem várias possibilidades A que eu acho mais da hora de todas É a de cogumelo E pra fazer ela é bem simples, velho Só vai com o cogumelozinho vermelho normal Dá uma olhada se eu tenho aqui, mano Mushroom Ok, eu não have, mano Peraí, se a gente conseguir um cogumelozinho vermelho A gente já consegue multiplicar e tá nice Hum, vou visitar a casa do senhor fogo queimado Porque, meu vizinho Vizinhos ajudam vizinhos Vejamos Será que ele tem algum cogumelo pra emprestar? Pô, eu tô ligado que o Fênix Tem um sistema gigante de item, mano Ahá, ele tem Opa Que isso, mano Olha isso Porque o minguado é um esqueleto Como que o Fênix tem a minha cabeça, gente? Porra, não é um zumbi O quê? Que isso? O cara tava fazendo uma coleção de crânios What the fuck? Como ele tem o meu? Ah, não Vem, vem cá, vem Vai, testa o Morningstar em mim Pode bater com ele Pode bater com ele? Aí, ó Agora a gente pega aqui Salva o cogumelozinho na bancada de MC E agora a gente pode pegar aqui oito, velho Que era exatamente o tanto que eu precisava Pra poder dar o upgrade na minha mochilinha E ela ficar A mochila de cogumelo Olha que bonita Mano, na moral Essa mochilinha é muito top Ó, deixa eu ver uma parada O que acontece se eu resolver mandar um Não, ela some Não dá pra dançar usando minha mochilinha, chat Não Bom, de qualquer forma A gente já resolveu o nosso pequeno problema Sobre itens Sobre bagunça de inventário E sobre conseguir estocar muita coisa Show Agora que a gente já fez a mochila O próximo passo É conseguir uma fonte de alimento melhor Só que aqui entra um grande porém Porque eu não quero fazer uma simples comida Não Não Uma simples comida pra mim não serve E também o Mano Luiz Santos Me mandou lá no Twitter Isso É, meus amigos O Mano Luiz Santos Deu simplesmente a calma E essa comida que ele me mandou lá no Twitter É simplesmente uma das melhores Do Modipack É exatamente ela Que a gente vai fazer agora Começo de conversa aqui E a gente precisa de pão E a gente tem, mano Então a gente vai pegar aqui, ó Três pãozão A gente vai pegar aqui Uma carne de vaca Porém, pra conseguir completar esse macete A gente vai precisar ainda de carne de porco Carne de ovelha Carne de galinha E dois cogumelos marrons Vamos lá Comece a caçada Ô, meu querido Tudo bom? Ô, tudo bom E com você? Ah, melhor agora, velho Eita Olha que maravilha aqui, ó Quase caí na sua trepe aqui, velho Ah, não Isso aqui é Ainda bem que não tinha lava Mano, mas eu percebo que ela fosse um pouco Meio maior, assim, sabe? Um pouco grande Ah, você Ela ia gostar de você, ó Você pode... Não, não, não Eu não posso criar relações afetivas com ela, Godinot Você não tá entendendo, mano Ela já tá aí, ó Se apaixonou, mano Não tá nem olhando pra mim mais Eu não posso criar relações... Ah, mano Vou ter que levar ela pra casa agora Obrigado, Godinot Eu vou levar ela... Eu vou cuidar bem dela, tá? Tá bom Acredito em você Acredito em mim Você não tem uma adulta, não? Também, assim? Uma adulta? É Só pra mim fazer uma coisa rapidão Vê se serve essa daqui, ó Você não vai usar ela, não? Não, tem um monte Olha, tem outra ali Ah, então serve sim Aê, obrigada Eu precisava dessa carne Mano, eu vou fazer o seguinte, ó Eu volto daqui a 5 minutinhos com o presente, pode ser? Tá bom, tá bom Tá bom? Confia Conseguimos, mano A carne da galinha Vamos só pegar meu filhote lá, rapidão Cadê? Vem, menina Vambora Bom, perfeito, meus amigos Conseguimos Carne de porco Carne de galinha Carne de cordeiro Tá aí É só assar essas belezinhas agora Olha, vamos deixar a galinha bonitinha aqui Nosso novo mascote Ai, ela é tão fofinha, velho Pera que ela vai crescer e vai ter que virar um... Vem, gão assado Tá, beleza Agora só vai faltar aquele cogumelozão marrom pra gente E tá nice, velho Eu vou conseguir fazer, literalmente, a melhor comida do jogo Vamos só ver se o mano, deletinho, tem um cogumelo marrom Não tem Opa Avistei meu cogumelozinho Tá num lugar perigoso Mas eu acho que eu consigo, hein, fi Vai Opa Parkour Ai, ai Como é que eu vou atravessar aqui? Não, tá do outro lado Confio, confio O quê? Onde eu vim parar? Não morre, não morre, não morre, não morre, não morre Se eu morrer, eu morro em casa Se eu morrer, eu morro em casa Não Nossa, mano Tinha um cogumelo na frente do meu nariz Beleza Conseguimos Vamos pra casa Aí, ó, garoto Como eu consegui o último cogumelo? Tá lá É só pegar mais dois E com isso, em teoria A gente tem todos os ingredientes Pra fazer, literalmente, a comida mais apelona do servidor Meus amigos Coloca aqui e tá lá Dominos Especial Mano, olha o tanto que essa comida enche Oito pernis de uma vez E olha o craft como é simples E olha a quantidade de MC como custa barato É só jogar isso aqui na bancada de MC Dominos E eu posso pegar packs e packs Da melhor comida do mod Olha o quanto que ela carrega de saturação É o quê? Ih, detalhe, né? Eu nem preciso carregar ela no meu inventário, velho Eu posso simplesmente colocar ela aqui, ó Nessa abinha Tá lá, velho O meu personagem vai comer automaticamente Sozinho Ou seja Comida Não é mais um problema Vai, eu vou guardar isso aqui tudo dentro da minha bancada de MC Agora a gente vai lá dar de presente pro Godenot, galera Primeiramente, obrigado pelo item emprestado aí Galinha tá segura agora Nada de ruim aconteceu com ela Maravilha Segundamente, tá aqui o presente que eu prometi pra ti, ó Tá aí Bom proveito, Godenot Nossa, que delícia Olha o quanto você recupera de comida Vinte e nove vezes Ué, uma delícia Muito obrigado É isso, mano Se precisar de alguma coisa, você sabe onde me encontrar Onde? Que caralho Ô, o cara novo Você sabe onde é a vila dos youtubers lá dos Stonks ou não? Não sei Eu tava aqui procurando, assim, pegando uns pôs de referência Pegando waypoint Ah Mano, olha só Vou te passar o acal aqui, então Menos mil e cem, mil e duzentos Você vai encontrar a nossa vila, velho Você tá mais do que convidado a chegar lá e dar um oi pra todo mundo Menos mil e cem, menos mil e duzentos Não, menos mil e cem, mil e duzentos Beleza, então Anotei aqui e vou lá fazer uma visita Beleza, vamos te esperar lá Brigadão, mano Valeu pelo apoio aí Pela galinha, viu? Eu que agradeço Tamo junto Eu que agradeço Tamo junto, mano E é isso aí, meus amigos Agora que a gente já tem a melhor comida do modpack Uma arma perfeita pro combate Que não é um macaco NB7 Uma mochilinha da hora A gente já pode ir em busca das cobras aquáticas Isso porque a armadura que eu separei pra gente ir atrás É nada mais, nada menos do que uma armadura feita das escamas Daquelas cobras que a gente encontra andando pelo oceano, velho E deixa eu ver uma parada aqui Aqui perto não tem nenhum oceano Mas se eu virar pra esquerda Em direção a este lado de cá A gente consegue encontrar um oceano E certeza que aqui a gente encontra aquelas cobras, mano Então, meus amigos Partiu Aí, galera Acabei de chegar à frente ao oceano A questão agora é Precisamos encontrar as cobronas Eu vou fazer um barco E vou sair navegando rio afora, mano Eu espero de verdade Que elas ainda estejam aqui no oceano Porque, se eu não me engano Se você mata essa cobra Ela não respawna É tipo como se fosse um mob Que respawna uma vez só e nunca mais Em determinado lugar Ó, a armadura que eu quero fazer É a roxa O problema é que Se não der pra fazer a roxa Não tem problema O importante é fazer uma Só que, além de precisar da escama da cobra Da água Da serpente marinha Eu ainda vou precisar dessa aqui, ó A Shine Scale Se eu não me engano Ela dropa do hipocampo E das sereias A gente vai ter que encontrar Esse outro mob também Cara, vai ser uma longa jornada Até a gente conseguir todos esses itens Sim, bora Opa, pera aí Eu acho que encontrei uma, hein Eu pensei ter visto alguma coisa por aqui, gente Calma aí, cadê minha pistola? Se prepara pro combate Será que eu consigo atirar do barco? Tá, eu consigo atirar do barco Cadê o bichão? Mano, eu pensei Aqui, ó É a Anaconda Será que eu não consigo? Sai! Uh, que lana Easy, achei fácil Oh, man Eu sou o pistoleiro do Velho Oeste Ninguém pode ir contra Caraca, meu Mas é muito fácil Tá, pera aí Vamos ver se ele dropou os itens aqui no fundo do oceano Ali, 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 ali Oh, man Dropou mesmo Calma aí Tá respirada Olha, ela dropou o dente também, véi Tá, ela dropou cinco Ou melhor, três Três não é muito Mas já é alguma coisa O problema é que eu tenho que fazer elas todas da mesma cor, né Então pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho do que eu tô imaginando Oh, man Vai ser uma longa jornada Mas eu acho que a gente consegue Chate Bora E é isso aí, meus amigos Depois de muito tempo caçando cobrona Finalmente eu consegui Todas as escamas que eu necessitava Que eu precisava Estão coletadas com sucesso Só que antes de eu fazer essa armadura Eu quero contar com o seu like aí embaixo Se você curtiu esse vídeo Não esquece Deixa o like Se inscreve se você ainda não for inscrito E não esquece Que eu estou fazendo live screens na Twitch Todos os dias A partir das quatro horas da tarde E eu queria contar com você No meu chat De qualquer forma, meus amigos Estamos em dia Com todos os itens E finalmente com Uma armadura digna O suficiente Pra gente enfrentar dragões Na outra dimensão Mano, eu não sei se aquele mod De qualidade de itens Vai se aplicar na nossa armadura Aparentemente sim Negativamente Mas de qualquer forma Eu ainda tenho 19 escamas Pra gente substituir E tentar fazer uma armadura Um pouquinho melhor Eu acabei craftando esse patch aqui Que o pessoal da live tinha comentado Que é o Looting Patch Ele basicamente facilitou a minha vida Ele fez com que os mobs Dropassem bem mais itens O que é genial E muito top Como vocês viram A armadura que eu tinha selecionado Pra fazer Era roxinha Infelizmente não deu Mas de qualquer forma, meus amigos Essa armadura É muito 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 Incrível Velho, olha isso, mano Parecia, sei lá, um tritão Mas enfim Agora que a gente já tá com a armadura perfeita A arma perfeita A gente pode sair em busca dos dragões Mas infelizmente Eu vou deixar pra fazer isso Só no próximo episódio Mas enfim, gente De resto é isso Vou indo nessa Valeu Falou E eu Pui Tchau 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 Tchau